Viva! Eu sou a Sofia, bem-vinda ao Ideias de Trazer por Casa e hoje, em mais uma sexta vegetariana, venho falar-lhe sobre a minha alimentação. Antes disso, gostaria, no entanto, de fazer, abrir aqui um parênteses para terminar a reflexão da Terça Minimalista em que falei de alimentação e aquilo que fica mascarado por trás da alimentação. Eu perdi o raciocínio ali a meio, que entretanto tive de interromper e depois não me lembrei mais para voltar e poder acrescentar e o ponto que eu queria fazer entre os dois textos tem a ver com o facto como muitas vezes quando nós libertamos o nosso corpo, limpamos de toxinas, quando libertamos de processos digestivos mais difíceis, digestões por vezes até impossíveis de fazer. É um processo de autodescoberta também. Estamos a descobrir os sinais do nosso corpo, a forma como ele comunica connosco. Tantas coisas que estão lá tampadas por baixo de tudo aquilo, por baixo da tralha, que são tensões, são toxinas, são os processos supérfluos também, como seria em casa, nós temos que arrumar mais, que limpar mais, que organizar mais, por causa da quantidade de coisas supérfluas que temos. Então, quando nós retiramos de lá aquilo que é supérfluo, a tralha, acabamos por entrar mais neste processo de autodescobertas. E aquele relato da Cristina já me aconteceu, não naquela intensidade, como dizia no momento, mas de diversas outras formas, em diversos momentos. E é nesses momentos em que posso até comentar, isto antes nunca me fez mal, mas agora, assim que como um bocadinho, note logo o efeito no meu corpo. Pois esses efeitos estavam lá, estavam lá, mas estavam lá no meio de tanta confusão que nós nem percebíamos. Não dava, o corpo não dava vazão a tudo aquilo que lhe damos, tudo aquilo que o fazemos fazer, aquelas encrencas em que o implicamos. Fechado o parênteses, fim da reflexão que queria trazer aqui com aqueles textos. Gostaria então de falar hoje sobre aquilo que eu como nas refeições principais. Espero que tenha luz suficiente, porque está a ficar muito escuro o dia. E vou começar por aqui, porque foram algumas questões que me puseram recentemente. Eu como luminosas, mas muito pouco, e é muito mais fácil comer ervilhas, porque são de muito mais fácil digestão do que feijão, grão, feijão de soja, por aí. Aliás, quando como feijão ou grão, eu noto logo a diferença no meu corpo, a digestão mais difícil, o inchaço abdominal. E prefiro não lutar, porque é desconfortável, não é? Como não consumo trigo, consumo quinoa, trigo sarraceno, acho que basicamente são estes os cereais que fazem parte da minha alimentação. O arroz que eu consumo é integral, sempre que possível. Quando não como integral, porque estou a fazer para mais pessoas e não vou fazer integral só para mim, pessoas que não gostam de integral, por exemplo, ou não sei se gostam, eventualmente, então eu uso o arroz basmático, que é dos melhorzinhos dos arrozes brancos, por assim dizer. Quando me apetece massas, por exemplo, eu compro as massas de milho, como também de trigo sarraceno, porque há outras massas de algas e de outros cereais também. Agora, o resto, a maior parte, pois são verduras, são legumes e são frutas. É aquilo que eu consumo em maior quantidade. Então, eu como muitas saladas e já aqui partilhei um vídeo sobre o que como durante a semana e neste vídeo eu mostrei diversas saladas, diversos tipos diferentes de salada, porque as minhas refeições variam muito, apesar de parecerem ser basicamente a mesma coisa, mas não são. São sempre diferentes, tal como o pequeno almoço é sempre diferente. Então, eu consumo muitas saladas e não são apenas como acompanhamento, a salada como refeição principal, salada com muitas coisas. Eu gosto de pratos coloridos, saladas coloridas, cheias de cor, com arco-íris no prato. Negócio imenso. Então, ponho muitas coisas, as alfaces e por aí. Posso pôr brócolos na salada, cruz ou com uma entela dela, depende. Se for para mim, ponho cruz. Cenoura, beterraba, courgette, que adoro crua. Coflor, não consumo tanto como consumi antes, porque descobri que o meu organismo não é muito tolerante à coflor. É útil nós sabermos, conhecermos o nosso corpo, conhecermos as intolerâncias do nosso organismo, para podermos também ajustar as nossas refeições de acordo, não é? Estas saladas também ponho muito, pronto, o tomate, aquelas coisas básicas, normais, a cebola. Posso pôr alho francês, posso pôr, sei lá, não me estou a lembrar assim agora demais. Pera abacate, fruta. Eu ponho muitas vezes fruta na salada, de todo o tipo de fruta. Sementes também, de girassol, de abóbora, as sementes de sésamo, linhaça, bagas goji, uva passa, muitos frutos secos como nozes, amendoins, amêndoa, caju, clorela, spirulina, erva de trigo, raiz de maca em pó, cânham também. Posso colocar tudo isso na salada, depende muito de várias coisas, daquilo que me apetece, daquilo que tenho à mão. Cogumelos também, quer cruz, como cozinhados, ou assim, como a passagem pelo desidratador. Eu já deixei aqui também algumas receitas e uma delas era de cogumelos alfredo, passavam pelo desidratador, mas pode ser cru, pode ser cozinhado também, mesmo seguindo a receita. Mas nas saladas também posso pôr, sei lá, um ovo cozido às rodelas, ou posso fazer um ovo mexido e pôr lá para dentro os bocados, posso pôr um ovo escalfado, não é tão comum, mas já aconteceu. Pronto, também pode entrar na salada. Na maior parte das vezes eu ponho apenas vinagre e azeite, é mais rápido e chega. Mas outras vezes eu ponho, misturo, diluo num bocadinho de água um pouco de pasta de sésamo, depois ponho um bocadinho de mostarda de jum, molho de soja, tamari se tiver, depende. Posso pôr parte de um abacate madurinho, assim esmagado e também misturá-lo ali bem no molho, fica assim um molho pastoso, mais cremoso. Pronto, por aí, pimenta, às vezes ponho um bocadinho de alho em pó, depende muito daquilo que me esteja a apetecer no momento, mas é por aí, as minhas saladas. Depois, eu gosto muito de consumir cruz, o ano passado consumi imensos, e no final do ano anterior, se eu não me engano, até o momento em que a minha mãe foi operada, em outubro do ano passado, e precisou de ficar connosco, ficou seis meses connosco, seis meses não podia pôr o pé no chão, nem fazer força em cima da perna, então, como não cozinhava apenas para mim, durante o dia, numa base diária, acabei por fazer muito mais voltar aos cozinhados. Depois foi o verão, foram as férias, foi muito mais a fazeres, e acabei por ainda não entrar no meu ritmo. Fazendo os meus cruz, eu posso consumir os cogumelos cruz, tratados de alguma forma, como mostrei naquela receita. Eu vou deixando os cartões aqui no vídeo, alguns, só dá para pôr quatro, se não me engano, no máximo. O resto eu deixo os links todos na descrição do vídeo, está bem? Veja a box de descrição, porque vai lá ter muito linkzinho para clicar. Mas gosto muito de fazer, usando o espiralizador, gosto de fazer aquela espécie de esparguete, de courgette, de cenoura, do tal do brócolis também, que é muito bom. Muitas pessoas deitam o tal do brócolis fora, experimente, antes de o deitar fora, experimente, porque é muito bom. Tem de tirar aquela cascazinha exterior, que esse é que é mais rígido, um pouco mais amargo. O interior é mais macio e é docinho. É muito bom, gosto imenso. E também dá para espiralizar. Ou cortar assim aos palitezinhos, comer como comeria palitos de outro legume qualquer. Quando é assim, misturo também com frutas, misturo com legumes, outros legumes, com o mel, já deixei aqui algumas receitas também. Faço molhos ou cremes para envolver, muitas vezes também. Já deixei algumas receitas aqui. Quando falei nas saladas, também falei um pouco sobre isso. Posso fazer o biriano e crudo legumes. Já deixei aqui também algumas outras receitas, como os tomates recheados com pasta de caju. Deixei os cogumelos Alfredo. Courgette com molho cromoso de pepino e abacate. Lá está a espiralizada. Esparguete courgette com creme de agrião. E deixei também uma sugestão para usar o cogumelo Porto Belo em vez de pão. E aqui também cru. Muito bom. Pronto, os cruzam-me por aqui, por volta das saladas e das frutas, porque muitas vezes me apetece só fruta e posso comer só fruta numa refeição. Depende muito, geralmente é mais no verão, mas pode acontecer. E apetece-me e pronto, e como só fruta. E posso comer molhacinha inteira, posso comer melua, chá a colher, posso fazer um puré de fruta ou uma papa ou o que for e como mais vezes ao longo do dia, mas como bem. Eu como bem. Quando é cozinhado, e aqui pensando nos cereais, nas leguminosas, posso fazer uma ervilhada com... Aqui é o único momento em que eu compro uma espécie, uma imitação de enchido. Compro ou morsela, ou a imitar, não é? Ou farinheira, ou chouriço de soja. E tanto que sejam os que têm soja e que não têm seitan, porque é trigo, não é? Posso fazer favas desta forma, mas é muito mais fácil fazer as ervilhas, têm uma digestão muito mais leve, mais fácil. Então, só ponho aquilo, corto às rodelas. Às vezes ponho cenoura, outras vezes ponho brócolos. Às vezes posso inclusivamente pôr um bocadinho cogumelos. E depois os ovinhos calfados em cima, os coentros, salsa, pronto, por aí. Um picantezinho e fica bom. Quinoa faço com vegetais lá para dentro, com algumes, com brócolos, com cogumelos, uma vez mais, pode ter cenoura, perrada, pimenta, o que for, que me lembro. Pode até levar milho, sei lá. A cebola, mete aquilo tudo lá para dentro. Eu gosto de fazer assim umas, como eles chamam-me xórdias, e ficam muito boas. Aqui eu gosto muito de fazer com caril, com açafrão, o garama masala. Ponho um bocadinho, ponho crevinho, folha de louro, ponho um bocadinho canela. Posso pôr sementes também, passas ou bagas goji. Depende muito amêndoa ou amendoim. Posso pôr um bocadinho coco ralado, sim, misturado com quinoa, como se fosse um biryani de legumes. E fica muito bom. Pode ser assim, pode ser com outros condimentos, não é? É, muito depende do que me apetece na altura. Se eu faço um arroz, uma vez mais, se é para mim, leva os legumes lá dentro. Se eu faço uma massa, leva os legumes lá dentro. Basicamente é isto que eu consumo. Ou os enrolados, os legumes enrolados, os wraps de legumes, que pode ser com aquele papel de arroz, como já deixei aqui a sugestão também, e deixo receitas. Mas este enrolado, posso pôr lá dentro qualquer um daqueles legumes que eu menciono, pepino courgette, pode ser pimento, abacate, alface lá dentro, tomate, sei lá, por aí. E rebentos, rebentos de leguminosas também costumo usar, cruz, claro. Posso eventualmente fazer, quando faço salteado de legumes, posso pôr lá rebentos também, mas tento-se assim dar só em taladela, nos espinafres, enfim, por aí. E do que é que eu falava? Dos enrolados, os wraps. E faço um cremezinho, uma pasta, um molho, e ponho lá aquilo dentro, enrolo e muito bom acompanhar com salada, mesmo muito bom. Porquê que eu consumo mais cruz do que cozinhados, ou prefiro consumir mais cruz do que cozinhados? Quando nós cozinhamos os alimentos, nós estamos a perder enzimas, sais minerais, vitaminas. Cerca de 80% de vitaminas, sais minerais, vai-se tudo embora. As enzimas que estão presentes nos alimentos e que estão lá para ajudar a digeri-los, pois também se vão embora com a cozedura, e o que acontece é que fica muito mais difícil digerir aquilo. Há muitos anos atrás, eu dizia que custava muito do sabor do pimento na comida, mas não comia pimento. Assim, se fosse pimento assado, por exemplo, comer o pimento, não comia o pimento. O que acontecia é que eu ficava a rotar o pimento o resto da tarde, o resto do dia, pois pela digestão ser difícil para mim do pimento. Desde que passei a consumir o pimento cru, sabe bem, sabe muito melhor, porque o sabor é muito mais apurado, é muito mais rico, mais saudável para o corpo, e a digestão é muito mais fácil. Estão lá as enzimas todas, não têm esse efeito em mim. É só um exemplo, o pimento. Se eu consumir cozinhado, eu sinto. Se consumir cru, não. Fantástico. Então, é bom nós irmos experimentando assim, vendo as diferenças em nós, no nosso organismo, à medida que ele vai ficando, então, mais limpo, mais liberto, nós vamos percebendo mais os seus sinais. E é muito bom. Sopa. Consumo sopa também. E é isto, basicamente. Se tiver questões sobre como consumo alguma destas coisas, para explicar um bocadinho melhor, eu não tenho propriamente receitas para dar, embora possa esforçar-me nesse sentido, e por vezes acontece e deixa aqui a receita no canal de algo, mas é mais fácil isto acontecer quando eu estou a seguir a receita de alguém. Como já disse aqui várias vezes, é muito difícil seguir receitas. Eu sigo-as, até porque, para começar, para fazer algo que é novo para mim, preciso seguir uma receita, mas nunca sai igual, porque há sempre alguma coisa que eu altero. Eu e as regras, as regras e eu, deve haver-se alguma coisa. Mas, como dizia, se tiver alguma questão que possa ter surgido aqui de... Algo que eu não tenha explicado muito bem sobre a alimentação que eu faço, sobre a forma como eu cozinho determinada coisa, ou não cozinho como eu consumo, deixe-se as suas questões ou considerações, as suas partilhas sobre a sua forma, a sua opinião sobre como consumir algo nos comentários. Vou gostar de saber, para continuar a aprender, continuar a fazer as minhas experiências com mais informação, que estou sempre a recolher, e pode ser útil também para outras pessoas que procurem, porque, por vezes, as dúvidas que nos colocam, outros também as têm, mas não dizem nada. E assim pode ajudar mais vezes e já sabe. Migo, o lema é, aqui no canal, é partilhar é crescer junto. E crescemos em conjunto, partilhando uns com os outros e conversando uns com os outros. Por isso eu gosto tanto aqui destas nossas conversas que acontecem entre os vídeos, depois, antes, por aí. Gosto imenso. Obrigada. Pronto, vou-me calar por aqui. Por hoje é só. Até breve. Tenham dia feliz.